Gente, são exatamente 1h40, meu cliente aprovou a arte mais ou menos meio dia e são pra hoje esses copos. São poucos copos, né, que são pra convites de padrinho e madrinho, ela vai colocar num kit bem legal. E aí a gente precisa entregar esses kits ainda hoje. Eu já tô com a minha arte feita e aprovada, né? Então agora a gente vai fazer a impressão, tá? Antes eu vou mostrar pra vocês aqui como é que mais ou menos eu mando a arte pro meu cliente, beleza? Então pode vir aqui pra me mostrar aqui bem certinho como que eu faço a preparação dessa arte. Ó, eu fiz a arte aqui no meu programa, né, eu tô usando aqui o Illustrator, tá? E eu faço o seguinte, eu deixo a arte do jeitinho que tá aqui e eu só tiro um print mesmo da tela e mando esse print aqui pra cliente, tá? Eu só faço isso, gente, quando o cliente já tá com o pedido fechado e pago os 70%, tá? Eu não envio arte pro cliente sem ele ter pago a entrada aqui na loja. Isso porque eu já tive alguns problemas. Então eu envio arte pro cliente num printzinho mesmo de como que vai ficar. Se o cliente quiser ver como que fica num copo, eu posso fazer um mock-up, mas é muito difícil o cliente pedir, já tá acostumado com o nosso trabalho aqui, tá? Então assim, geralmente eu só faço essa arte quando ele paga mesmo a entrada. Outro detalhe importante, gente, a questão das cores, tá? A gente tem que se atentar em deixar as cores bem fortes porque o copo que o cliente escolheu é um copo cristal, tá bom? Então aqui eu vou já redimensionar essa arte aqui pro tamanho mais ou menos. Como eu tô trabalhando com uma euforia, eu vou deixar mais ou menos uns 8,5 cm aqui, ó, no cantinho tem 8, a medida aqui certinho, ó, 8,6 cm, né? Tá bom, essa medida aqui já é o suficiente pra uma euforia. E aí, gente, tem que se atentar porque cada copo é com um nome diferente. Então o que que eu faço nesses casos? Eu não digito o nome, eu copio da conversa do cliente e colo, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês a conversa do cliente. Que é o vídeozinho do Gustavo, que Gustavo tá por aqui hoje. Que é essa cliente aqui, ó, tá? Ó, ela aprovou, ó, segue a arte pra aprovação, ela aprovou aqui, tudo lindo. E aqui eu vou pegar os nomes, tá? Dessas pessoas, ok? São vários nomes. Por que que eu não digito o nome de cliente, né, nome de pessoas? Porque pode ser que fique algum nome errado, e aí pra eu tirar a minha culpa, né, eu já deixo bem ciente pro cliente que o erro não foi meu. Então aqui primeiro eu vou fazer os de madrinha. Vou posicionar aqui na minha folhinha. Todos os copos de madrinha. Então eu vou fazer aqui o processo. Esse aqui é só Beatriz o nome. Eu vou fazer todo o processo aqui no de madrinha. Depois eu pego as artes de padrinho e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu só duplico, ó. Aqui eu copio o nome. E venho aqui e colo. Pronto, então eu vou repetir todo esse processo com todos os nomes de madrinha e de padrinho também, pra depois fazer a impressão. Pronto, ó. Já organizei as minhas duas páginas de madrinha e de padrinho, tá? Eu deixei esse espaço vazio aqui porque o meu toner tá manchando, tá? E aí pra não perder, como era cinco copos de cada, aliás, seis copos de cada, eu coloquei uma aqui abaixo pra aproveitar bem a folha, tá? Então tem cinco copos de madrinha e cinco copos de padrinho. Não são doze copos não, Férgica? Não são doze copos não? Doze. Do noivo e da noiva, né? Beleza. Agora a gente vai fazer a impressão. Eu sempre deixo configurada, pessoal, a minha impressora é uma HP colorida M180. E nas preferências eu deixo... Aqui, ó. Papel extra pesado brilhante, tá? Porque ela vai imprimir bem lento e show as cores. Vou preparar aqui pra imprimir. Aqui eu vou botar só a página de padrinhos. A gente tá imprimindo aqui. Aqui já é a de madrinha, ó. Cor bem viva, né? Bem bonita. Aqui são os pros copos de madrinha. E aqui já tá saindo do meu ladinho aqui a de padrinho. Ó, sai bem lento, ó. Com a impressão. Uma cor bem pé enchida. Se você ver focando bem aqui, você vê que tá bem preenchida as letras, tá? Sem falha aqui no meu toner. E agora a gente vai fazer o corte dessas artes e vamos lá pra nossa máquina que já tá ligada. Já só aguardando. Aqui, gente, a gente sempre costuma deixar... A Carol tá cortando aí uma sangria, ó. A gente nunca deixa a arte próxima... O corte próximo à arte. Por isso que a gente não aproveita tanto a folha. Muita gente coloca as artes bem pertinho uma da outra. E quando vai lá pra fazer a transferência, o rolo encosta na arte. Aliás, no copo. E aí marca, tá? Então a gente deixa essa sobrinha de papel justamente pro rolo encostar somente nessa sobrinha de papel. E não encostar no produto pra não deixar o produto queimado ou arranhado, né? Aspecto de queimado. Então a gente sempre deixa essa sangria aqui. Gente, ó, já tô com os meus copinhos aqui. Eu vou fazer esses de cristal, tá? Por isso que eu pedi pra deixar a arte bem... Com o detalhezinho bem em evidência, né? Pra destacar aqui nesse copo. Vai receber a tampa e o canudo depois. Eu tô utilizando aqui um rolo de 5cm, tá? Porque eu não encontrei o meu de 10, que seria o ideal pra esse copo. Eu não sei onde eu coloquei aqui e tal, a zona. Então eu não sei onde encontrar esse rolo, né? Eu não sei onde tá aqui na loja. Mas o de 5 também, que vem junto com a Turbo Transfer, supri também tranquilo, tá? Então eu fiz uma arte que ficasse proporcional ao copo. Não ficasse muito grande, nem muito pequena. Ficasse bem central, tá? E vou utilizar o rolo de 5 mesmo, que vai dar o mesmo efeito, tá? Já regulei aqui a 240 graus no meu painel da Turbo, tá bom? E aqui eu vou só conferir, gente, quantos graus ela já está, tá? Ó, 194 graus é a temperatura que ela está no momento. Então eu vou aguardar um pouquinho ela subir mais pra gente poder conseguir trabalhar, tá bom? Então aqui 200 graus você já consegue, mas eu como regulei a 240, eu prefiro esperar. As artes já estão todas cortadas. E agora é só mesmo aguardar chegar na temperatura pra gente iniciar os trabalhos. Gente, olha, é muito importante vocês atentarem a posição da arte, tá? Eu uso sempre o LED pra ajudar. Como também a pressão, tá? Copo de acrílico já é fino. Você imagina cristal. Então tem que tomar cuidado pra não trincar esse copo, tá? Então aqui eu vou dar três passadas. Uma em cima, uma no meio e uma embaixo. Por que, Rebeca? Porque eu tô utilizando o rolo de 5, tá? Lembrando, se eu tiver com o de 10, aqui vai ser bem mais tranquilo. Basta duas passadinhas que vai dar sucesso. O bom do cristal, gente, é que eu consigo ver, ó, por dentro do copo se já foi feita a transferência, ó. Aqui ele fica mais escurinho. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Aqui ele fica mais clarinho, ó. Certo? Parece até que tá molhado, né? Então aqui eu já vou, retiro a fita térmica. E eu vou dando uma olhadinha, ó. Então, se eu ver que falhou como falhou aqui, eu posso voltar com o papel e reforçar aqui onde falhou, na região que ficou falhado, tá? Vou dar mais um aqui pra garantir. Ó. Aqui eu já tenho o resultado desse, desse outro aqui também, que eu já tinha feito antes. E agora a gente vai só arrochar o nó aqui na produção, tá? Posiciono sempre aqui. Prendo com a fitinha, né? Talvez vocês nem precisem utilizar a fitinha, né? Um costume, vocês vão fazendo sem a fitinha mesmo. Vou dar logo duas passadas em cima. Um pra transferir e a outra pra fixar, tá? Aqui no meio da arte. E aqui no finalzinho, que tem só um textinho pequeno, que é a data de casamento. Eu gosto de deixar bem reforçado pra não ficar falhando. Sempre olho por dentro. E aqui, viu, removendo o meu papel, ó. O papel sai limpinho. Beleza? E é super tranquilo. Mesmo utilizando um rolo menor, tá? Claro que se você estiver utilizando o rolo correto pra cada tipo de produto, vai te ajudar demais, tá? É uma super ajuda você trabalhar com o rolo certo. Mas aqui, sem problema. Eu vou procurar o meu rolo de 10, porque eu gosto muito de trabalhar com ele. Mas aqui não interfere em nada. Eu consigo produzir do mesmo jeito, tá? Mais uma pra garantir aqui no finalzinho. Olho sempre aqui, se deu certo. E aí, vem removar. Vou fazer um de madrinha pra vocês verem aqui também como fica lindo. Vou fazer um de madrinha pra vocês verem aqui também como fica lindo. Vou colocar aqui um transparente e uma tampa e canudo de cada cor desse cliente pra eu mostrar aqui como que fica. Olha, gente. O cristal, a gente tem um pouquinho de dificuldade de ver, por conta que ele é transparente, né? Mas olha só, quando a gente põe o fundo branco, ó, já dá pra gente ver bem melhor como que fica o resultado desse copo. Eu vou colocar aqui um saco transparente e mostro daqui a pouquinho pra vocês verem como fica lindo. Ó, vou colocar aqui no de madrinha. Inclusive, quando eu vou tirar foto, eu gosto de tirar foto com esse saco transparente dentro, ó. Parece até líquido, né? Assim, dá uma leve impressão. E também a tampa e o canudo. Olha, gente, como fica lindo. Olha só, gente, que lindo. Aqui a cliente ainda vai montar um kit, né? E vai incluir os nossos copos lá nesse kit. Isso aqui vende muito pra padrinho de casamento, como também da minha de honra, com o marshmallow dentro. Fica a coisa mais linda. Vocês podem buscar várias inspirações na internet pra produzir esses produtos aqui, que realmente são bem legais aí pra vocês venderem o ano todo, tá? Então, eu vou continuar aqui minha produção. Lembrando que eu ainda tenho que entregar esses copos hoje. Eu tô aproveitando pra mostrar pra vocês como que é a rotina. Mas eu tenho que entregar hoje. Não posso fugir da minha responsabilidade, né? Então, enquanto eu gravo pra vocês, eu trabalho. Gente, ó, são exatamente 1h40 no relógio que não funciona. Rádio Luiz, 3, 2... E aí